Hoje estou aqui para trabalhar com vocês o remorso, depois de toda essa cumilança de Natal, de festas de finais de anos. Para quem não sabe, vai aprender a fazer quinoa com brócolis para acompanhar aquele filezinho de peixe que já está prontinho. Alhinho, limão siciliano, brócolis e quinoa. A água já está fervendo, a mesma quantidade de água para a quantidade de quinoa. É rapidinho, menos de 15 minutos e isso aqui vai estar prontinho. A dica legal é misturar essa quinoa depois com a brócolis. Mas brócolis, eu vou te ensinar a fazer crocante para não perder as propriedades. Então, eu tenho já a água quente fervida. São dois minutos, conta comigo. Outra dica importante, não colocar sal no brócolis. Em nada que seja verde, coloca sal enquanto estiver cozinhando. Só depois. Já está pronto? A dica aqui é você desacelerar o cozimento. Então, eu vou pegar essa brócolis que está perdendo e vou dar um choque térmico nela. Assim. Esse choque térmico, você simplesmente coloca uma vasilha com gelo, acrescenta água fria, tira e coloca diretamente. Ela vai absorver toda a água e quando ela começar a soltar, parece um rabinho, não vê? Parece um fiozinho? É porque ela está pronta. Como eu quero o alho, mas sim deixar aquele gosto forte na minha boca, eu vou pegar ele assim, picadinho, cru. E com o próprio calor da quinoa, ele vai se dissolver. Vamos dar um... De pimenta.